Estou aqui no Moda Center Santa Cruz, pessoal, no Setor Laranja, trazendo pra você aqui, ó, fornecedores pra você. Gente, esse fornecedor aí de jeans com peças a partir de 20 reais, a gente vai trazer pra você. Tem também ali, ó, moda evangélica que a gente vai trazer pra você. E aqui também, se liga nesse vídeo, viu? Pra você fortalecer o nosso canal aí, galera. Assistir o vídeo, deixa like. Deixa muitos likes aí, então, porque a gente vai trazer pra você aqui, contatos, fornecedores. Essas blusas aqui, você já vai conferir com a gente também, beleza? Blusas ao preço de 20 reais, a gente tem aqui pra você. Eu já vou trazer o contato, o fornecedor, então, já sabe, né? Pra você que está chegando aí, então, vai comprar essas mercadorias. Você se liga aí no nosso canal Vendas Soritama Região, porque a gente sempre traz aqui fornecedores, contatos pra você, então, aí, fazer suas compras. Eles são aqui do Moda Center Santa Cruz. Eu estou aqui, esse fornecedor, ele está aqui esperando você na Rua H, no Setor Laranja, Box 25. Está aqui, então, esperando você. Olha lá. Pessoal, trazendo aqui pra você a... Anaria Modas. Gente, Anaria Modas está aqui esperando você com essas blusas no algodão, fio 30, penteado, gente. É o preço de 20 reais pra você. Olha, tem infantil aqui também. Essa é 20 reais também, viu? Blusas de 20 reais pra você. Olha esse infantil que a gente tem aqui pra você também, ao preço de 12 reais pra você. Tá legal demais essa mercadoria, viu? Eles entregam a partir de 10 peças, tá certo? Estão aqui no Moda Center Santa Cruz, entrega a partir de 10 peças, faz correios. Gente, Anaria Modas está aqui esperando você com essas ótimas mercadorias. E você, então, aí, fala que vindo venda Soritama em região e pede essa mercadoria, gente. Olha só. Contato já aí pra você. 0819-9248-8613. 97307-2851. 9248-8613. Moda Center, setor Laranja, Rua H, Box 25 ao 27. Está aqui esperando você, Anaria Modas, com essas lindas blusas. Gente, tá bonita demais essas blusas, hein? Contato já aí pra você conferir com a gente. E essa aqui, hein? Pra você. Olha só. 20 reais aí pra você. Tem essa aqui também com as frases. Olha só. Beleza? Então, aí, pra você que está chegando aí conferindo essas mercadorias, se liga aí. Deixa like pra fortalecer o nosso canal e leva já pra sua confecção Anaria Modas. Que está aqui, então. Olha, com frases aqui, já. As frases estão muito bonitas aí, viu? Então, aí, você leva tudo aqui, ó. Nos padrão. Beleza? Pra você, então, aí, que está chegando conferindo aqui. Olha só aqui, pessoal. Como está bonito, hein? Você, então, aí, conferindo com a gente Anaria Modas. Uma ótima mercadoria pra você. Então, leva aí. E fala que vindo venda Soritama em região. Eles estão aqui esperando você no Moda Center Santa Cruz. Galera, deixa aquele mega like aí pra fortalecer o nosso trabalho aí, viu? E vamos aí trazer mais fornecedores pra você. Vamos, então. Olha só, gente. Como eu falei pra você, já estou de volta aí com você, trazendo aqui mais um sobrefornecedor. Pessoal, trazendo aqui pra você a Esloa Jeans, o é que está aqui esperando você. Olha esse jeans que você vai conferir com a gente. Pessoal, quando você falar com eles, pede o catálogo e pergunta se tem alguma peça em promoção. Esse short está ao preço de 20 reais. Outras peças já, né, irmão? Sempre tem? Sempre tem. Gente, ó. Peças aqui de 20 reais, eles têm também pra você. Lembrando que é um saldo, saldo novo, bom. Beleza? As últimas peças aí, então. E você sempre pergunta aqui, ó, dessas peças, viu? Se tem roupas em promoção que eles vão te passar aí. Lá em cima a gente tem aqueles com pedrarias. Olha o preço de 40 aí. 42. É aqui embaixo 38? 38. 38 é essa. Pessoal, mercadoria está top demais aí pra você. Olha só aqui. Aproximando aí, então, pra você. Galera que está chegando aí no nosso canal Venda Soritama em região, deixa aquele mega like. Mercadoria está top, pessoal. Pra você levar aí pra sua confecção, a wing leg, 55, 55, gente. Calças wing leg aqui, ó, 55 reais. Essa aqui tá de? É 45. Ah, 60 reais aqui. E essa aqui é 55. Gente, tudo nos padrão aqui pra você conferir essas mercadorias. Deixa eu trazer esse contato aí, então, pra você já pedir mercadorias. Entrega a partir de quantas peças, irmão? 10 peças. 10 peças, ó, no Moda Center. Toritama também entrega? Gente, olha o contato deles aí pra você pedir essa mercadoria. 0819-9642-2868. 0819-9745-5191. Está aqui, Setor Laranja, Rua H. Box 21 e 23. Está aqui que eu estou esperando você. Olha só. 38 reais, 42 com pedrarias. Pessoal, mercadoria está top demais aí, então, pra você. Conferir aqui no Vendas Toritama e região. E roupas ali ao preço de 20 reais. Jeans a partir de 20. Esse fornecedor tem aí pra você. Esse colete aqui tá de quanto? 40. 40 reais. Gente, tudo no jeans 100% aqui, ó. Pra você. Olha aquele azul ali. Está top, hein? Beleza, ó. Pra você, então, aí que está chegando. Conferindo aqui essas mercadorias. Bom demais aí, então. Olha só esse colete. Esse aqui tá de 35. 35. Gente, tá bom demais essa mercadoria. No jeans 100%. Olha essa variedade aí pra você. Lindo demais, hein? Você, então, aí fala que viu no Vendas Toritama e região. Pede essa mercadoria. O pessoal está aqui esperando você. Com ótimas mercadorias. E o contato aí com... Gente, olha só esse short. Esse tá quanto? 38. 38. 38 reais isso aí, viu? Olha lá aqui, ó. Desfiado. Beleza? E você, então, aí. Fala que viu no Vendas Toritama e região. Leva já essa mercadoria pra sua confecção. Vamos trazer aí mais um fornecedor pra você. Como falei, deixa contato. Fornecedores, mercadorias, você. Fala na gente aí, pessoal. Vamos juntos aí, então. Fornecedores e contatos. Você só encontra aqui no Vendas Toritama e região. Vamos, então, em busca de mais fornecedores pra você. Olha só, meu povo. Já estou de volta aí com você. Trazendo aqui mais um super fornecedor do Moda Center Santa Cruz, galera. Chegando aqui na Miss Amores Moda Feminina. Pessoal, trazendo aqui pra você esse tecido. Essas roupas aqui, plus size. Olha só. Lá em cima a gente tem ali o short saia. Tem um short. Tem a blusa aqui, é o preço de 25 reais. Gente, pede o catálogo a esse fornecedor. Porque ele tem aqui sempre muitas novidades aí, então, pra você. Rapaz, aqui ele deu uma saídinha. Tá certo? Mas aí, então. Olha só. Esse aqui tá o preço de 40 reais. Mercadoria tá muito linda. Um acabamento top aí pra você. Beleza, olha esse plus size aqui, ó. Pra você. Ah, deixa eu já trazer esse contato. Eu gosto de trazer o contato porque eu sei que você vai pedir essa mercadoria. E você fala que viu aí no Venda Soritama em região. 0819-9569-2301. Aí você diz, ó. Vi com o Marcos Ferreira no Venda Soritama em região. E aí, então, se pede já essa mercadoria. Pessoal, Moda Plus Size. Eles têm aqui, então, as blusas lá em cima, ó. No tecido Duna. Plus Size de 25 reais. Eles têm também. Tem ali o Short Saia com 5. Gente, a mercadoria tá boa demais aqui. Muito top, viu? Pra você levar aí. Pode passar, fica à vontade. Boa viagem, viu? Vai com Deus. Ó, galera. Pra você, então, aí que está chegando, conferindo aqui essas mercadorias. Você, então, fala aí que viu no Venda Soritama em região. Cabrinha top. Acabamento aqui. Está linda demais, gente. Olha só. Com 5 aqui. Beleza? Olha lá, com os botões ali, ó. Coberto também. Com cinto. Gente, a cabrinha tá top. Aquele short ali, a Short Size, está o preço de 40 reais. Pra você ali. Beleza? Está o preço de 40 reais. Glossos de 25. Variedades aqui. Entrega a partir de 10 peças no Moda Center. E você, então, aí, conferindo com a gente no Venda Soritama em região. Deixa eu trazer mais um fornecedor pra você, viu? Galera que está chegando no nosso canal pra ajudar a gente aí. Deixa aquele like. Você deixando o like, já está ajudando muito o nosso trabalho aí. Beleza? Vamos trazer, então, mais um fornecedor pra você nesse vídeo. Vamos, então. Olha só, gente. Já estou aqui trazendo pra você mais um super fornecedor, pessoal. Setor Laranja, na Rua H. Estou aqui esperando você. Olha com essas mercadorias. Saias ao preço de 35 reais. Olha essa saia, pessoal. Pra você, ao preço de 30 reais. A gente tem aqui pra você, então, esse fornecedor. A Cardeal Jeans está aqui, então, esperando você. Esse short está ao preço de, olha só, 30 reais. Saia de 35. Pra você, então, que está chegando, conferindo aqui essas mercadorias. Depois a gente vai trazer ali o jeans infantil. Beleza? Lindas saias aqui ao preço de 35 reais. Pra você, então, que está chegando, conferindo. Olha esse short, gente. No jeans 100%. Ô, minha amiga, faz entrega em excursões. Entrega em excursões, amiga. Entrega. A partir de quantas peças? A partir de quantas peças? 10 peças, gente. 10 peças, já entrega aqui no modo acerto. Faz correios também. Correios entrega também. Nos correios não, né? Só uma discussão. Gente, olha o contato aí da Cardeal Jeans. 0819-9283-3827. 9-1-16-7031. Setor Laranja, Rua H, Box 24. E a Rua J, Box 21. Gente, olha esse short aqui. Olha a cara. Rua H, Box 24. Rua H, Box 24. Pessoal, lá em cima esse short. Está muito lindo aí para você. Tem aquele ali também, ó. Ao preço de R$30,00 para você também. Saias e R$35,00. No jeans 100%, viu? Veste até que tamanho, sua mercadoria? Até o 46. Até o 46. Gente, olha essa saia. Ela tem aqui, ó. Botões. Toda nos botões. Ao preço de... Qual que é uma aqui? É R$35,00? É, e é 40 dessa. Gente, investe até o 46. R$35,00 essas mercadorias aí, então, para você. A mercadoria está show, viu? Olha o short. Short é até o 46 também? É o 44. É o 44, né? Olha lá, gente. Para você, então, aí que está chegando, conferindo aqui essas mercadorias. Você fala que veio aí no Venda Solitama em região. E leva já para a sua confecção a Cardial Jeans, que está aqui, então, esperando você. Deixa eu trazer aí mais um fornecedor para você. Vamos, então, aqui, trazer jeans infantil, pessoal. Olha, gente. Já trazendo aqui para você esse fornecedor, a lookinha aqui, pessoal. Trazer aqui esse contato aí para você com moda infantil. Gente, olha só. Moda infantil para você aqui ao preço de R$25,00 aqui essas saias. Ou melhor, essas peças infantil. Olha, para você, então, aí. Calças infantil ao preço de R$25,00 aí. Qualquer uma dessas calças. A juvenil veste até o R$34,00. O R$28,00 ou R$34,00. R$36,00, não é isso? As bermudas, as calças aqui, veste até o R$6,00 anos. Olha lá, tomamos R$6,00 aí para você. Até o R$6,00, R$4,00. Gente, a mercadoria está muito linda. Olha essa bermuda aí para você, no jeans 100%. Pessoal, trazendo aqui para você, olha. Esse contato aí, mais uma vez, a Cardial Jeans. Você está aqui, está esperando você. Beleza, com essas ótimas mercadorias de roupas infantil. Ô, amigué de R$25,00 aqui, as suas calças, hein? Gente, a mercadoria está muito top aí, então, para você. Olha só, a Cardial também aqui, com essas mercadorias. Beleza. Contatos aí, então, mais uma vez, para você. Nove, dois, oito, três, trinta e oito, vinte e sete. Nove, um, dezesseis, setenta, trinta e um. Gente, setor laranja, R$25,00. Qualquer uma dessas peças aí, então. Calças infantil, bermudas infantil. Gente, a mercadoria está top aí para você. Olha só, as bermudas aqui de R$25,00. Esse jeans aqui está muito lindo aí, então, para você. As bermudas, do vinte e oito ao trinta e seis. As calças infantil. A infantil aqui, as calças, vai até quantos anos? Do um ao seis. Do um ao seis, gente. Do um ao seis, as calças infantil aí. Top de massa, a mercadoria, né? Para você, então, que está chegando, conferindo aqui com a gente, pessoal, mais um vídeo aí no canal Venda Soritama em Região. Você fala que veio com a gente, com o Marcos Ferreira, no Venda Soritama em Região, e leva já para a sua confecção a Luquinha Kiddes, aqui também na Cardeal Jeans, está aqui, então, esperando você com esse jeans infantil. Beleza? Galera, deixa aquele mega like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todos os dias tem vídeos novos aí, então, e você, conferindo com a gente. Valeu, gente, abração. Fica com Deus.